Boa noite, pessoal. Sexta-feira, 8 da noite, como de hábito, como prometido, começa agora a nossa análise do primeiro dia de Albert Park, circuito do Grande Prêmio da Austrália. Circuito muito, muito interessante. O circuito de rua, de médias altíssimas, 244 quilômetros, foi a pole do ano passado, uma pole de Charles Leclerc, quando a Ferrari estava no topo, quando a Ferrari prometia ser o que a Red Bull acabou sendo, a equipe dominadora do campeonato. Bom, não aconteceu isso, mas o fato é que hoje voltamos a Albert Park num dia em que Max Verstappen foi o mais rápido, no primeiro treino, pouquíssima coisa, um décimo de segundo mais rápido do que foi o Fernando Alonso nos poucos minutos, menos de 20 minutos, do segundo treino, que foi atrapalhado pela chuva. Diferenças? Algumas diferenças, sim. O Verstappen, quando fez o tempo dele, estava com pneus macios na primeira sessão. O Alonso com pneus médios, na segunda sessão, entre a primeira e a segunda sessão, vários outros carros, Fórmula 3, vários carros andaram naquela pista, deixaram a pista mais emborrachada. E Albert Park é uma pista de rua. Pista de rua, vocês já sabem, tem sempre que ver tudo com muita parcimônia, fazer todas as análises com muito cuidado, considerando a evolução da pista, a atipicidade da pista. E Albert Park é uma das em que a evolução é mais rápida, é mais intensa. Então, tudo isso mostra, sim, dá para ver claramente que o favoritismo continua nas mãos da Red Bull, mas que o Pérez está chegando e o Alonso está chegando também. O Pérez poderia ter feito um tempo ali próximo do tempo do Verstappen, mas o tempo dele acabou sendo com pneus médios, porque com os macios ele rodou antes de completar a volta. Ficou a meio segundo, quer dizer, o tempo dele com os pneus médios ficou a meio segundo do tempo do Verstappen. Mas essa aplicação aí do critério, porque o pneu médio, pela medição da Pirelli, ficou sendo meio segundo mais lento do que o macio. Então, se você simplesmente jogar esse fator de correção em cima, o Pérez tão rápido quanto o Verstappen. Não é bem essa a realidade, porque sextas-feiras, pista de rua, todas essas coisas levam a mil outros detalhes, mil outras características que impedem uma colocação assim tão objetiva, tão simples. Então, de qualquer maneira, Red Bull com o Verstappen na frente. Agora, o Verstappen não andou no segundo treino como andou no primeiro, ficou atrás do Alonso. Então, são coisas que a gente vai analisar, tim-tim por tim-tim, nesses próximos minutos aqui. Uma coisa vocês já devem ter notado, claramente. Hoje não é live, hoje eu não estou ao vivo. Eu tive um compromisso, surgiu um compromisso, daqueles inadiários, que não dá de jeito nenhum para você falar, não vou, não posso. Então, por isso eu decidi gravar hoje, mas isso não vai prejudicar o conteúdo da nossa análise aqui. Vamos aqui. Bom, vamos começar aqui pelos tempos. Vamos ver como foram os tempos do primeiro treino, como foram os tempos do segundo treino e depois vamos fazer uma comparação direta entre esses dois resultados. Temos aqui também algumas coisas muito interessantes que vai dar para fazer hoje. Cadê? 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 TL2. Deixa eu procurar aqui o TL1. Eu estou sem o TL1 aqui. Não escalei o TL1, mas ele está em algum lugar aqui. Está aqui o TL1. Vou botar agora na tela para vocês. Mais uma questão da gente registrar os tempos, não é? Então, está aqui. Vamos lá. Vamos para a tela. E aqui a gente vê aí. Melhor tempo. Eu vou chamar muita atenção para vocês, de vocês, o tempo está aqui, o melhor tempo do Verstappen, o melhor tempo do Hamilton. O Hamilton se beneficiou, o tempo dele foi também com os pneus macios, ele se beneficiou daquela rodada do Pérez. Então, esse tempo do Pérez é o tempo com os pneus médios. Agora, se vocês notarem uma diferença, essa diferença é vital. Está ali, time of the day. Time of the day. A que horas foi registrada a melhor volta de cada um? Reparem bem. A do Verstappen foi a meio-dia e 49, 58. Meio-dia e 50. A do Pérez, quatro a cinco minutos antes. A do Hamilton, 25, 35 minutos depois do tempo do Verstappen. E a 40 minutos do tempo do Hamilton. Nesse ínterim, a borracha do asfalto cresceu muito. Os carros já depositaram muito, muito, muito mais borracha. Já melhorou muito a aderência, melhorou muito o grip. E, logicamente, o piloto tem mais estabilidade, ele tem mais aderência. Por isso que é importante ter uma certa parcimônia na apreciação dos tempos das sextas-feiras, principalmente em circuito de rua. Vejam bem, o tempo do Hamilton foi até superior ao tempo do Alonso. Quer dizer, ele superou, nessa volta, dois carros que são melhores do que a Mercedes e que continuam melhores do que a Mercedes. A Red Bull do Pérez, vencedor da última corrida, vice-líder do campeonato, a um ponto do líder. E o Fernando Alonso, que é o grande nome com a Aston Martin, que é a grande surpresa, a segunda força do campeonato. O tempo do Alonso também foi num horário mais favorável do que o do Verstappen. E mais ainda do que o do Pérez. O dele foi ainda 21 minutos mais cedo do que o do Hamilton, mas foi 19 minutos mais tarde do que o do Pérez. E 49, vamos dizer, 50 e 14 a 15 minutos mais tarde do que o do Verstappen. É tempo suficiente para o asfalto ganhar muita, de muita aderência, porque o carro ficar muito diferente do que estava se comportando naquele outro minuto. Sim, porque quando a pista vai emborrachando, não é muito conveniente para os engenheiros irem adaptando o carro para aquela situação. Ali a atitude é um pouco diferente. A atitude é de esperar a evolução da pista, esperar a pista vir para o lado do carro, para o momento que tem o carro. Então, eles não mexem muito para agora. Eles esperam muito mais uma leitura final do segundo treino, antes do segundo treino, para aí sim fazer as modificações. Agora, o que chama a atenção? Quinto e sexto do Leclerc. Quinto e sexto do Leclerc. O Leclerc é quase seis décimos do tempo do Verstappen, 61 milésimos do tempo do Alonso, e o Sainz é 715 milésimos do tempo do Verstappen e 127 milésimos do tempo do Leclerc. Mesmo assim, os dois pilotos da Ferrari estavam muito, muito satisfeitos depois do treino. O Leclerc e o Sainz, como a Ferrari já tem feito, por causa dos problemas que ela teve já na primeira corrida. Ela está usando na sexta-feira um programa de gerenciamento de motor muito conservador, está baixando muito a potência para não ter mais problema, porque ela já está aqui no gargalo com as baterias. Depois eu vou mostrar para vocês como é que está o quadro desse uso de unidades de potência, dos componentes de unidades de potência. de cada carro. Teve bastante carro hoje de motor novo. Quatro carros de motor novo. Vocês vão saber já já. Agora, com isso, ela ficou numa diferença de tempo que pode ser explicada por aí. E nas projeções da prova de classificação, feita através de GPS, por engenheiros e equipes da Fórmula 1, a equipe que aparece como segunda ou mais forte não é nem a Aston Martin nem a Mercedes, é a Ferrari. Então, olho nela. A Ferrari, que nesse fim de semana não trouxe nenhuma inovação, nada, não mudou absolutamente nada, mas trabalhou muito no acerto do carro. O Frederico Vassero, o novo chefe da equipe, está achando que não é possível um carro que é rápido na prova de classificação, e ele tem razão nisso, não ser rápido na corrida. E o que acontece? O que acontece é que a Ferrari, para economizar, para cuidar dos pneus traseiros, que ela continua, ela tem isso tradicionalmente, ela continua tendo um desgaste forte dos pneus traseiros, ela acaba prejudicando o equilíbrio do carro, ela acaba dando muita pressão aerodinâmica na parte traseira dos carros, para os pneus escorregarem menos, e tira o carro do seu equilíbrio perfeito. Por isso, não há uma correlação entre o que o carro apresenta no turno de vento e o que o carro apresenta nas corridas. Por quê? Porque os engenheiros têm que começar a alterar essa altura, aí sim, só um parêntese, tem um conceito aí que não funciona muito bem. A Ferrari é o único carro que continua com o poor poison, continua quicando nas retas, batendo fundo mesmo, como aconteceu no começo do ano passado. Por causa disso, os engenheiros são obrigados a elevar um pouco, aumentar a altura em relação ao solo, e um milímetro nisso já faz uma diferença muito grande. E os pneus traseiros, o carro começa a derrapar, os pneus traseiros começam a se gastar excessivamente, e aí os engenheiros começam a protegê-lo, põem mais asa atrás do que deveria, do que era o recomendado até pelo turno de vento, e aí o equilíbrio vai embora. Então, por isso, o Vassé falou para os engenheiros, olha, nós temos que trabalhar mais o acerto do carro, nós temos que proteger esses pneus, não de forma aerodinâmica, a gente tem que entender por que o carro está trabalhando, está fazendo tanto poor poison. Então, eles estão aí, provavelmente, eles têm um novo assoalho, que ainda não usaram, pode ser que eles usem ou não, mas eles preferiram trabalhar muito mais medindo a flexão do assoalho em determinados pontos da pista, com determinadas alturas. Trabalharam nisso, e o Leclerc saiu dizendo que encontraram finalmente o caminho certo para a Ferrari se desenvolver. Com isso, com o motor mais fraco, eles conseguiram terminar aí quinto e sexto. O Lando Norris tirou uma volta do bolso do culete, foi sétimo colocado com a McLaren, que não permite maior otimismo, não deve se manter por aí ao longo do fim de semana. Depois, o Gasly, mostrando realmente uma boa adaptação com a Alpine. O George Russell, que depois mudaria o acerto do carro e ficaria muito mais satisfeito. O Lance Stroll, com o outro carro da Aston Martin. O Stroll, assim como a Red Bull, em relação ao Versaapen e o Pérez, a Aston Martin também usou diferentes acertos aerodinâmicos, ou asas diferentes, para o Alonso e para o Stroll. O Pérez usou uma asa com mais pressão aerodinâmica do que o Versaapen. O Versaapen com asa com menos pressão, que diminui o arrasto, permite maior velocidade. E a mesma coisa, o Alonso com asa de menos pressão aerodinâmica, o Stroll com a asa mais presa. Depois, o Albon, ele ficou em décimo, o Stroll. Depois, o Albon, décimo primeiro, bom resultado para o Williams. O Piazza também andando muito bem em casa, com o outro, o McLaren, quer dizer, andando em casa por ser a casa dele. Ele nasceu ali nas cercanias do Albert Park, nasceu e foi criado, mas nunca correu ali nem de Fórmula 4, como é o caso de alguns pilotos que estão na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Ele não, ele nunca correu de nada aí. Por isso, um dos pilotos que fez questão de andar muito durante toda a sexta-feira. Depois, Nico Huckenberg, com o carro da Haas, Nick De Vries com o Alfa Tauri, que foi o primeiro Alfa Tauri, Logan Sargent com o segundo Williams, em décimo sexto, o Esteban Ocon, não andando no mesmo nível do Gasly, mas isso notem bem em primeiro treino. Depois, o Kitsunoda, Walter Ibotas, o Guanyu Joe e o Kevin Magnussen. Esse foram os resultados do primeiro treino. Aí, vamos para o segundo treino. Vou mostrar para vocês também, aqui, a folha de tempos. Aqui. Aí está. Esse treino, vocês vão ver pelo horário, melhores voltas. Olha aí, o Alonso fez sua melhor volta, 445 milésimos melhor do que o Leclerc. Notem bem, olha o Leclerc aparecendo aí de novo. Às 4h06, mas o do Leclerc foi às 4h11. Depois, o Verstappen, não satisfeito com o carro, o carro saindo de frente, rodopiando, ele não estava tão confiante. O Russell, muito mais satisfeito com o desempenho do seu americente depois que ele mudou o acerto e o acerto funcionou. Não é o caso do Hamilton, que mudou o acerto, o acerto não funcionou. Ele terminou esse treino dizendo que tinha que voltar para o que o carro estava na primeira sessão. depois o Sainz também dando uma melhorada aqui, se bem que o Sainz ficou bem distanciado até mesmo do Leclerc. E o tempo que o Leclerc fez a volta dele foi cinco minutos posterior ao tempo do Sainz. Mas não é um resultado bom para o Sainz. O Alonso subiu para esse sexto lugar. O Pérez ainda bem satisfeito, mas ainda sem tempo. Quando ele ia fazer uma volta que eu colocaria provavelmente em segundo, ele teve que abortar porque pegou muito trânsito no final. Depois o Norris também, conseguindo mais uma vez botar o McLaren, que ainda não tem inovação aerodinâmica, nenhum tipo de correção desse projeto até agora, conseguindo colocar o carro em oitavo lugar. Depois Nico Huckenberg, mostrando que, comprovando o carro da Haas para uma volta é rápido. O Gasly se mantendo ali sempre entre os dez primeiros, mas não andando na mesma velocidade do Orcon. Aí é tal história. Foi um treino curto, um treino de poucas voltas para muita gente, se bem que todo mundo que pôde sair, saiu logo e andou o máximo que pôde. Mas também tem gente aqui que deu volta já com pneu intermediário. Então, nem todas essas voltas foram feitas com pneu slip, com pneu de pista seco. Ou seja, serve muito pouco de análise para os engenheiros. Depois o Tsunoda, reagindo um pouco com o seu Alfa Tauri, em relação ao De Vries. O Valtteri Bottas, o carro da Alfa Tauri chega com o novo Assoalho. Esperemos que melhore, porque o carro não tem ido nada bem. Valtteri Bottas, com o carro da Alfa também, não está a grandes coisas. O Hamilton, já falamos, absolutamente descontente com a mudança no acerto. O Piastra, dessa vez, não conseguiu andar mais próximo do Lando Norris. O Guanyu Joe também não ficou próximo do Bottas. O Lance Stroll, bastante longe também do Alonso. De Vries, Albon, e em 19º, o Magnussen. O último, porque o Logan Sargent teve um problema elétrico que não deixou ele andar no segundo treino. Então, foi mais tempo perdido. Então, agora, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Está aqui. Eu fiz aqui uma montagenzinha de comparação dos tempos com os horários, para vocês verem exatamente essa situação aqui. Os tempos de cada um e, principalmente, aqui o Time of Day. Então, vocês veem o tempo do Verstappen, 17 voltas. O tempo da volta dele, 12 horas, 49 e 58. Então, ele foi 1,18 e 790, o tempo dele. O tempo do Fernando Alonso, no segundo treino, 1,18, 8, 8, 7, com pneus médios, considere-se isso, teoricamente, meio segundo mais lento. Mas olha a diferença de horário. Quase quatro horas depois. Temperatura mais amena, situação muito mais o céu mais fechado. Quer dizer, uma situação que favorece pneus, favorece motor. Então, a pista muito, muito mais emborrachada. Então, são situações que deve-se considerar para não se achar que está tudo resolvido, porque não está. Não está. Aí, a chuva que caiu no segundo treino vai levar embora toda a borracha que tinha ficado do primeiro para o segundo treino. Então, quando os pilotos entrarem na pista na terça-feira, no terceiro treino, no sábado, essa noite, 10 da noite, transmissão da Band, vocês sabem tudo, ou o F1 TV, os pilotos vão encontrar uma pista semelhante ao que eles encontraram hoje pela manhã, hoje no primeiro treino, pela manhã deles, meio-dia deles. Para a gente, foi... Para a gente, esquece isso. para a gente. A pista foi lavada e carros andaram em cima. Quer dizer, quando só chove, ainda fica um pouco de borracha no asfalto. Agora, quando algum carro anda, essa borracha é totalmente lavada, o asfalto fica absolutamente verde, absolutamente sem borracha, limpo. E isso significa perde-se a aderência, os carros voltam a dançar, a derrapar, então tem que trabalhar de novo nesse acerto. Mas isso os engenheiros, logicamente, estão levando em conta. Agora, vamos ver que horas que vai ser, como vai ser esse terceiro treino. Porque a previsão inicial era da chuva no segundo treino, hoje, sexta-feira, como aconteceu, apesar dela ter caído 45 minutos mais cedo do que se previa, e chuva no terceiro treino. Então, toda aquela pista verde cai para a prova de classificação. Então, a prova de classificação, o treino, o primeiro treino, os dados do primeiro treino, vão ser valiosos para a prova de classificação. E tem uma coisa também, como a borracha se acumula em pista de rua desde a sexta-feira até a última volta da corrida, essa lavada agora já tirou um dia inteiro de acúmulo de borracha. Mesmo durante a corrida, se não chover mais, vai ter menos borracha do que foi feita a projeção. Então, vai ser um dia do pessoal da estratégia trabalhar muito, muito de perto com a engenharia de pneus para verem exatamente qual vai ser a escolha de pneu de largada. E, nesse ano, a Pirelli saiu com uma escolha diferente. No ano passado, eles foram muito ousados, vocês vão se lembrar. No ano passado, eles escolheram os pneus C2, C3 e C5. O C2 era o pneu mais duro, o C3 era o médio, o C5 era o macio, o mais rápido. Nesse ano, eles deram um passo atrás, eles foram para o C2, C3 e C4. Então, de qualquer maneira, isso já temendo um desgaste maior, como aconteceu, ou um desgaste excessivo para o pneu macio, como aconteceu no ano passado. Então, fizeram o C4 esse ano. Esse C4 se mostrou hoje capaz de ser usado até durante a corrida. Ele mostrou uma duração mais extensa, mais longa do que o C5 mostrou no ano passado. Lógico, o C4 é um pneu mais duro, por ser mais duro, mais resistente do que o C5. Então, agora criou se mais, não sei se isso ajuda ou complica, porque criou-se mais uma opção para a definição da estratégia, estratégia de que o pneu vai largar. Em princípio, Albert Park é uma corrida de uma só troca de pneus. Ano passado, pneu médio na largada, pneu duro para terminar. Esse ano pode ser a mesma coisa. Em termos de desempenho, está aí o resultado que a Pirelli chegou hoje, que pode mudar amanhã por causa da mutação da pista também. Então, hoje, o pneu macio foi mais rápido, claro, sempre vai ser mais rápido, mas ele foi meio segundo mais rápido que o médio e foi um segundo e dois mais rápido que o duro. Quer dizer, o duro ainda é sete décimos de segundo mais rápido do que o médio. Mas essa é uma medida ainda suficiente para se usar o duro como sucessor do médio ou até o duro como sucessor do macio. Aí é que fica a dúvida e aí que todos os estrategistas e a engenharia vão ter que trabalhar e vão ter que trabalhar num tempo curto, porque ninguém sabe como vai estar a pista amanhã na hora da prova de classificação. Se começa no terceiro que tem no livro e não chove mais, aí a pista vai ter um bom emborrachamento. Mas não houve o segundo treino hoje, não houve tempo suficiente do segundo treino hoje para se ver como os pneus vão se comportar nesse emborrachamento gradativo da pista. Hoje, alguns carros já apresentaram graining, aquela granulação nos pneus traseiros. Essa granulação é complicada. Ela acaba exigindo que os engenheiros protejam os pneus e aí volta para aquele problema que a Ferrari teve. Protege fazendo o quê? Aumentando a pressão na dinâmica atrás. Quando você aumenta a pressão na dinâmica atrás, você prende mais os pneus, você força uma derrapagem maior, uma soltura maior dos pneus dianteiros. Então, você sai do equilíbrio ideal e é esse o problema que os engenheiros vão ter que evitar. Não vai ser fácil para piloto nem para engenheiro esse fim de semana em Albert Park. mas vamos dar uma olhada aqui em mais detalhes. Vocês já conhecem bem o mapa da pista, não é? A pista que nesse fim de semana se confirmou, ela vai ter quatro zonas de DRS. Deixa eu botar na tela para vocês o mapa atualizado. Está aí, olha aí, a pista, daqui a pouco que eu vou abrir uma outra imagem com mais detalhes. Mas olha aí, são quatro, as quatro zonas de DRS, o que aumenta bastante a velocidade de volta em textos em que realmente não é muito, o carro não é muito solicitado em termos de pressão aerodinâmica, que é exatamente entre a curva 8 e a 9. Esse era o, era a, a zonas de DRS que estava sendo planejada para o ano passado e que no ano passado chegou-se à conclusão que seria arriscado e na hora da corrida se voltou para três zonas de DRS. Essa zona 1 foi entre a 8 e a 9, na verdade não é a zona 1, eles determinaram, chamaram assim, mas esse trecho entre a 8 e a 9 foi cancelado o DRS. Esse ano foi aberto, o que já fez com que os tempos do ano passado para esse ano caíssem muito. Sim, porque você tem um trecho muito longo aqui com muito maior velocidade final. É um trecho de pé no fundo, então conseguiu-se ganhar bastante tempo. Sem contar também que os carros já estão bem mais evoluídos do que quando estiveram na Austrália no ano passado. Então, tudo isso compõe um quadro de maior velocidade para os treinos de hoje. Agora, estão aí os detalhes da pista e agora tem outra arte aqui para ver os detalhes da corrida e a referência da pole. É uma pista de 5.278 metros, a corrida de 58 voltas. Agora, você vê que é uma pista que está mais parecida com a do Bahrein do que com a do Jeddah, apesar dela não ter o mesmo tipo de esforço. Ela tem algum que tem no Bahrein. basicamente, o Bahrein são as forças lineares, freada, tração, velocidade máxima. Aqui não, aqui você tem vários pontos de curvas apoiadas, curvas mais longas, com mais duração do carro em curva, apoiando mais um pneu ou outro, mas não chega a ser uma diferença tão grande em termos de pneus. A pole do ano passado foi 1.17.868, com a média de 244,12 quilômetros por hora do Leclerc com a Ferrari F1.75 numa época, como a gente já falou aqui, que a Ferrari estava voando na pista, matando a tapa, só dava a Ferrari. Agora, vejam bem, 1.17, quanto foi mesmo? Deixa eu recolocar aqui. 1.17, o tempo da pole, né? 1.17.8.68. Hoje, o melhor tempo de treino, que foi o do Verstappen na primeira sessão, foi 1.18.790, a média é 241. se continuar tudo indo como normalmente acontece, é grande a possibilidade desse recorde cair, desse recorde de pista. É um recorde de um ano, porque a pista foi modificada desde 2019, a Fórmula 1 não corria em Albert Park por causa da pandemia. Voltou em 2022, depois de uma ausência de dois anos, e a pista foi modificada. Se tirou uma chicane, diminuiu, agora são 14 curvas, eram 16, e com isso ela ganhou velocidade, então recorde anterior fica na história, mas não vale mais. O que vale é esse aí. Então, vamos ver como vai ser. Agora, uma coisa engraçada que eu quero mostrar para vocês, engraçada eu falo no sentido de interessante, não realmente de engraçada, que eu quero mostrar para vocês, é a projeção feita por computadores da prova de classificação. Onde é que ela está? Eu tinha separado isso, gente. Onde é que está? Agora não estou achando aqui, mas eu vou achar já. Vou achar aqui já, já. É muito, muito interessante. Está aqui, está aqui, está pronta. Só esqueci de colocar para vocês, mas de colocar para vocês não, de colocar no ponto. O famoso colocar a fita no ponto, é um termo antigo de televisão, que é deixar o vídeo prontinho para disparar. Está aqui, até aqui. Vocês vão ver. E é realmente, dá para dizer até que é inesperado, viu? Quem aparece como a favorita, bom, como favorita todo mundo sabe, quem é favorita para a pole position é a Red Bull, mas quem aparece como a segunda força. Aí é interessante. Olhem bem, vejam bem aí como está. Primeiro, está lá, a Red Bull é a referência. A Ferrari aparece como segunda força com uma diferença de 140 milésimos de segundo para a Red Bull. É metade da diferença que a Aston Martin tem, 270 milésimos. Depois aparece a Mercedes, 390, a Alpine, o lugar que já se esperava, a McLaren, a Haas, a Alfa Tauri, Alfa Romeo e o Williams. O Williams realmente não está nada bem, mas o que chama muita atenção é isso, é a Ferrari. Por quê? Porque esses programas de computadores já estão projetando a Ferrari com a sua potência habitual, não com essa potência que ela usou na sexta-feira, uma potência muito mais conservadora do que as outras. Claro que todas as equipes na sexta-feira usam um programa de gerenciamento que não é o top, que não é o da prova de classificação. Prova de classificação é tudo voltado para o desempenho, nada para conservadorismo, nada para prudência. tudo trabalha no sentido de dar ao piloto a maior potência possível. E nesse caso aí, a Ferrari aparece na segunda colocação. Interessante, não é? Então, esse Qualify, que a gente vai ver daqui a pouco juntos, espero, vai ser muito, muito interessante. Mas tem alguns dados aqui que eu quero compartilhar com vocês também, para a gente ver esses desempenhos. Por exemplo, as velocidades máximas que foram obtidas em cada uma das duas sessões. Olha aqui. Vamos com as velocidades máximas do TL1, do primeiro treino livre. No Speed Trap, que é ali no fim da reta dos boxe, mais rápido, Max Verstappen, 324,2. Depois, o Logan Sargent e o Albon. A Williams, todo mundo sabe, é um carro muito rápido de reta, mas por causa de um defeito, ele tem pouca pressão no dinâmico. Se ele tem pouca pressão no dinâmico, ele tem pouco arrasto, por isso ele voa nas retas, mas se arrasta nas curvas. Depois, o Pérez, olha aqui, o Pérez com a asa mais conservadora, uma asa com mais pressão, ficou devendo dois quilômetros de velocidade final para o Verstappen, no Speed Trap. na linha de chegada, o Pérez passa, ainda antes do Speed Trap, ele passa a uma velocidade maior do que o Verstappen, quer dizer, que a tração que ele tinha da entrada da curva ainda se faz sentir. Agora, no trecho, nos outros trechos que são também muito rápidos, principalmente no intermediário 2, o fim do intermediário 2, do segundo intermediário, olha aqui, o Pérez é um quilômetro e oito mais rápido do que o Verstappen. Então, é uma coisa bastante interessante, né? Essa asa, se compensa usar uma asa mais conservadora, uma asa com mais pressão aerodinâmica, ou se é melhor usar uma asa com menos pressão aerodinâmica e ganhar velocidade nas retas. Agora, uma coisa interessante, pouca diferença de velocidade entre o Hamilton, Mercedes e o Sainz, o Hamilton 6, 317,9 e o Sainz 8, 317,2, quer dizer, 0,7 quilômetros por hora de velocidade de diferença entre os dois carros. É bastante interessante esse dado. Na segunda sessão, vamos fazer aqui uma troca de tela, na segunda sessão, com os carros mais acertados, com a pista também mais emborrachada, porque tudo isso é no começo da primeira sessão. olha quem foi mais rápido no Speed Trap no Finish Line e no terceiro setor, no final do segundo setor. O Finish Line é o fim do terceiro setor. O Pérez no Speed Trap, 326,7, meio quilômetro mais rápido do que o Verstappen. Quer dizer, descontou e passou. No Finish Line, ele aumentou a diferença em 3,5 km sobre o Verstappen. No final da primeira intermediária, ele tomou aqui 1,8 km. Mas no final da segunda intermediária, que é aquele trecho dos DRS, aquele que não foi usado no ano passado e o outro, ele estava com a vantagem de 1,6 km. Então, é bastante interessante isso. E aqui, no primeiro setor, reparem, a diferença entre o Hamilton e o Leclerc continua baixa, 0,9. Então, a Ferrari ainda tem muito o que melhorar quando se disponibilizar mais potência do que ela disponibilizou hoje. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Agora, no Finish Line, Hamilton e oitavo, Leclerc e nono, os dois andando sempre muito próximos, mas no final do segundo, na primeira intermediária, o Leclerc aparece em terceiro, com 282,2, e o Hamilton em oitavo, a meio quilômetro dele. Quer dizer, são coisas que vão pesar. No final da segunda intermediária, o Leclerc aparece com 318,9, o Hamilton com 314,8. Aí, há que se considerar o quê? Que esses setores são setores, eu vou até botar um mapa de novo para vocês verem, são setores que privilegiam a agilidade do carro em curvas de alta. Então, está aqui, olha, o primeiro setor termina ali entre as curvas 5 e 6, mas é um setor de muita reta, um setor que começa já no final de uma zona de DRS, tem a 1 e a 2, zona de DRS, 3 e 4, 5, e trecho de aceleração longa. O segundo setor é um setor em que tem curva longa, curva apoiada também com velocidade, mas aí uma asa vai ajudar. E o terceiro setor é outro também, o setor com zona de DRS, com trecho longo de velocidade, depois curvas de esquina e entrada contração. Então, você com necessidade de boa atração. Então, vocês verificam a diferença de solicitação de cada setor. E tudo isso faz, compõe-se esse quadro de hoje. Agora, setor por setor, vamos ver quem foi o mais rápido em cada treino? Aí dá para a gente avaliar também a evolução ou involução do acerto que cada piloto ou das mudanças de cada piloto, cada equipe de engenheiros fez nos carros do seu piloto. Então, no primeiro setor é aquele que vai até ali a cinco e seis, trecho de boa velocidade, que inclui a metade da reta dos boxes. O Verstappen, 27,216, bem mais rápido do que os adversários reais dele, ou o que pode-se dizer que são adversários dele. Ele foi quase dois décimos mais rápido do que o Leclerc, dois décimos inteiros mais rápido do que o Hamilton, dois décimos, 207 milésimos mais rápido do que o Alonso, e aí vai, o Sainz aparece com 467, que já são 250 milésimos, e o Russell, 27,504, já tomando quase três décimos, mas o Russell não estava nada satisfeito, e o Pérez com aquele tempo de pneu médio, porque não completou a volta de pneu macio. No segundo setor, que é aquele que pega aquela zona de DRS que não foi usada no ano passado, Verstappen ainda em primeiro, 17,649, depois o Hamilton em quinto, 17,886, mais de dois décimos, o Pérez em sexto, mas o Pérez não se deve considerar, o Leclerc em oitavo, o Sainz em décimo, o Russell passou direto por ele em nono. No terceiro setor, olha a surpresa aí, o Lando Norris, depois o Pérez, o Hamilton, o Alonso, Alonso que no segundo, onde estava o Alonso no segundo setor? Em décimo segundo, depois Alonso, Piazzi, Verstappen aparece em sexto no terceiro setor, e mesmo assim ele fez o melhor tempo desse primeiro treino. No segundo treino, as coisas mudaram um pouco nos setores. Aqui, setores segundo treino. Vamos lá. Olha aí. Primeiro setor, melhor Pérez. Segundo setor, melhor Pérez. Terceiro setor, o Pérez caiu para a... Onde aparece? Ele caiu para a última, que foi quando ele encontrou o trânsito. Aí ele realmente foi obrigado a abandonar a volta. Mas ele poderia, deveria, até superar o Verstappen aí. Ele estava numa posição muito forte. mas foi um treino que a gente não pode chegar por isso e falar, ah, mas então ele é o dono da pole, bateu o Verstappen. Não. Esse treino não foi um treino completo, foi um treino de apenas 20 minutos. Tanto que o Verstappen ficou na terceira colocação, o que não é o habitual. Mas mostra, sim, que o Pérez está forte. Como ele está dizendo, ele está se sentindo. Você acredita em um não, quem não acredita no Pérez não vai aceitar o que ele falou. Mas ele falou que não é mais agora um segundo carro lá da equipe, que a equipe só leva para a corrida porque tem que ter dois carros. Ele está se sentindo forte dentro da equipe, prestigiado e se sente em condições de lutar pelo título. Quer dizer, exagero dele? Sei lá, mas que o Pérez está forte, como teve forte no começo do ano passado, está. Só que no ano passado, quando começaram a mudar o acerto do carro, quando começaram a diminuir o peso do carro, a performance do carro, o comportamento do carro foi caminhando, muito provavelmente de forma proposital, começou a caminhar muito mais na direção do Verstappen. O Verstappen trucidou o Pérez, mas agora as coisas já não estão assim. Vocês veem o desempenho do Pérez no Verstappen em Jeddah, na corrida da Arábia Saudita, era volta 25, quando saiu o safety car e o Verstappen estava a 5 segundos e pouco, 5 segundos e 6, se não me engano, do Pérez, e depois ele só conseguiu, o mínimo que ele conseguiu estar próximo do Pérez foi 4,2. Tudo bem, teve aquela história dele tirar a melhor volta do Pérez, mas o Pérez também não tentou a melhor volta, erro dele ou não, culpa do engenheiro ou não, o fato é que ele não tentou, poderia talvez, pelo menos, ele poderia ter lutado mais por aquela posição, desculpa, melhor volta da corrida que o Verstappen tirou do Pérez na última volta, o Verstappen, o Pérez não tentou registrar a melhor volta, ele não tentou resistir àquele ataque do Verstappen, dizendo que houve uma falta de comunicação, uma má comunicação entre o engenheiro, ninguém sabe, só quem está lá dentro é que sabe, mas o fato é que ele não tentou, ele não foi a fundo naquela última volta, não resistiu ao ataque do Verstappen, mas se mostrou um vencedor digno com o Verstappen atrás e não nos calcanhares dele, então vamos ver o que vai apresentar essa corrida, quer dizer, uma corrida que promete ser bastante interessante e esse interesse, gente, vai começar já agora na prova do treino livre e principalmente na prova de classificação. Temos aqui agora para a gente encerrar o balanço do dia feito pela Pirelli, os melhores tempos com que tipo de pneu, na primeira sessão, o melhor tempo com o pneu com C4, que foi o pneu macio usado do Verstappen, um 18790, com o segundo melhor tempo do Hamilton, quer dizer, a ordem da prova de classificação, a ordem do treino livre. No segundo treino livre, o melhor tempo, Alonso com um médio novo, depois o Leclerc, com um médio novo e depois o Verstappen com um médio novo, quer dizer, uma situação muito, muito igual. E o Verstappen tomou quase sete décimos do tempo do Alonso, mas sextas-feiras, pista engorrachando, por aí vai. Agora, o melhor tempo por composto, foi do primeiro treino, o Alonso com o pneu duro, o nome do piloto está com a cor que marca o tipo de pneu. Então, o Alonso em branco, significando que é com o pneu duro, 1,19780, o Pérez com o pneu médio, 1,19790, e o Verstappen com o pneu macio, 1,18790. No segundo treino, o George Russell com o pneu duro, virou melhor do que o Alonso tinha virado no primeiro, 1,196,7,2. O Alonso fez o melhor tempo com o pneu médio, 1,188,8,7. E o Pérez fez o melhor tempo com o pneu macio, 1,20,083, que é aquela volta, vocês veem o tempo, 1,20, quer dizer, com o pneu macio, tomando tanto tempo do pneu duro e do pneu médio, foi aquela volta que ele teve transição no último trecho, teve que tirar o pé. E o Piast fez a melhor volta com os pneus intermediários, que também foram usados, aliás, ele andou muito com os intermediários hoje, que é um pneu que ele não conhece, virou 2,28,110, não é muito relevante, mas é legal ver o que ele está fazendo aí. Então, está aí. Os pneus que foram mais usados hoje, 17 jogos de pneus duros foram usados, o médio, 19 jogos, e o macio, 32 jogos, intermediário, 18 jogos. Por que o macio tem 33 jogos? Porque é o pneu que as equipes recebem em maior quantidade por fim de semana. Cada fim de semana, cada carro, cada piloto, dispõe de dois jogos de pneus duros, três jogos de pneus médios e oito, oito jogos de pneus macios. Então, é lógico que eles usem mais os pneus macios. Bom, gente, é isso aí. Eu acho que a gente falou bastante, acho que deu para a gente explorar bastante todos os temas, para chegar a uma conclusão que não há conclusão a ser tirada nessa sexta-feira. Apenas que sextas-feiras são, como sempre foram, inconclusivas. E são ainda mais quando é pista de rua e quando chove no segundo treino. Então, Albert Park, até agora, ainda é um enorme ponto de interrogação. Mas a gente vai poder aprofundar melhor essa conversa durante a prova de classificação. Como vocês sabem, a prova de classificação vai começar às duas da manhã, na Band. Eu vou entrar no ar com a live, dessa vez live mesmo, ao vivo, a uma e quinze. Aí a gente vai dissecar tudo o que aconteceu até essa prova de classificação, abordando o treino um, o treino dois e o treino três, que vai acontecer hoje às dez. A Band também vai mostrar ao vivo. Então, aí a gente vai poder acompanhar também toda a prova de classificação com a tela, com a cronometragem, mostrando o tempo volta a volta, acompanhando todo o desenrolar desse treino. E eu vou aqui comentar junto com vocês. e aí a gente vai poder manter depois, ou até durante, antes, durante e depois da prova de classificação, a nossa conversa mais tradicional, que hoje, infelizmente, não foi possível. Mas compromissos são compromissos. E eu quero lembrar para vocês que quem ainda não colocou o seu palpite lá no bolão do Lito, é só entrar aí nesse endereço, litocavalcante.com.br, e botar lá o seu palpite para pôr o position, três primeiros colocados e o autor da melhor volta. Como vocês sabem, o bolão é uma brincadeira, ninguém paga nada, mas também ninguém ganha nada, a não ser a brincadeira, o prazer da gente fazer o bolão, a fazer as nossas previsões, ver se acertamos ou não acertamos. O prazo para o último palpite é na hora que começa a prova de classificação. Até lá, você pode deixar seu palpite ou mudar seu palpite anterior. O que vale é sempre o último palpite. Eu vou dar o meu palpite depois do terceiro treino livre. Aliás, como eu sempre faço, eu vou dar esse meu palpite aqui na frente de vocês durante a live. Então, eu estou esperando vocês a partir de 1 e 15 da manhã nesse mesmo canal. Conto com vocês, um abraço grande, obrigado por estarem aqui hoje comigo e, como sempre, um abraço, valeu a força e, olha, compartilhem os nossos vídeos, deixem seu like, se inscrevam no canal e espalhem o canal. Falem no canal que é para a gente ter maior força, ter maior prestígio, melhor tratamento.